O que você quer? Hum? O que você quer? Pesha, 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 pesha O que você quer aqui? O que você quer aqui? Vale, então Pesha, pesha, pesha Eu acho que ele vai vir se você não veste Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Tão esse tamanho Por um tamanho A nova futeu A primeira futeu Tchau Obrigado.